Música Oi gente, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Eu Leio LGBT E hoje, ainda mantendo aqui a minha temporada paulista Eu estou com o Luffy Steffen, querido diretor, autor, roteirista, faz tudo Que fez esse livro chamado Cinema, que ousa dizer o seu nome Que é uma coletânea de entrevistas com cineastas LGBTs, digamos assim Nacionais Nacionais, é Luffy, de onde então pra começar veio a vontade de conhecer essas pessoas e fazer esse projeto? Bom, na verdade, como eu também, na verdade eu era jornalista, trabalhava como jornalista Hoje eu nem estou mais jornalista, eu falo que eu não estou jornalista Mas eu fui jornalista durante muito tempo, então eu já tinha essa mania de entrevistar pessoas Sim E aí tudo bem, paralelamente a isso, tinha o meu trabalho de cineasta Quer dizer, eu sempre fiz filmes de temática gay, LGBT, enfim, todos os meus filmes eram assim E aí eu ia para os festivais, ou mesmo aqui em São Paulo, com os colegas daqui E queria saber mais sobre o trabalho dos outros cineastas que também faziam filmes gays Por que ele fez isso? Como ele fez essa cena? Ah, por que o personagem é assim? Fica assado Eu tinha vontade de trocar essa figurinha com o cineasta Tinha isso, de ver e às vezes de conhecer a pessoa em festivais Eu ia no festival, sei lá, em Fortaleza, em festivais temáticos, né? Festival gay em Fortaleza, no Recife, no Rio também tem um, né? E aí eu ia para lá e travava contato com outras pessoas e achava muito legal Eu tinha esse interesse em conhecer mais o trabalho do outro Já que a gente está dentro de um nicho, vamos dizer assim Sim Que é o cinema brasileiro, LGBT, atual Então aí, primeiro eu criei uma coluna na internet, que era escrita, né? Que não existe mais, até porque o site saiu do ar, papapã Então, mas começou com uma coluna na internet Falando sobre cinema É, entrevistando essas pessoas, já era entrevistando essas pessoas Ah, já era? Já era assim, cada entrevista, cada semana era uma entrevista, mas escrita, né? Assim, eu entrevistava as pessoas ao vivo, mas era assim, entrevistava e depois... Digitava Digitava, né? Tipo assim Então, cada semana era uma entrevista com alguém, com um desses diretores Só que eram entrevistas pequenas, porque também é internet, as pessoas não vão ler, aquela coisa toda, né? Daí, um amigo meu, que inclusive está no livro, que é um dos entrevistados Falou, por que você não reúne essas entrevistas num livro, né? Não sei o que, não sei o que lá Aí eu falei, ah, boa ideia Daí nasceu o livro, aí eu comecei a aprofundar Aí eu peguei e reentrevistei as pessoas que eu já tinha entrevistado na coluna Porque elas ficaram maiores as entrevistas, né? Já que era um livro, então eu falei, vamos ampliar E peguei outras pessoas que não estavam na coluna e que aí passaram a existir no livro E aí nasceu o livro Então, na verdade, é o que você falou, o livro, não é que eu escrevi o livro, né? Eu organizei esse livro, que é uma coletânea de entrevistas, né? Porque são as pessoas falando dos seus trabalhos Então, cada pessoa fala dos filmes E o critério era esse, eram pessoas que estão agora, né? Que são atividades, cineastas que estão em atividade Fazendo filmes LGBT E que sejam mais jovens Da geração, vai, quem tá trabalhando desde o ano 2000, vai De 15 anos pra cá Pega essa geração que já é século XXI Então, aí não entrevistei, por exemplo, cineastas veteranos, né? Que fizeram filmes gays brasileiros nas décadas anteriores, né? Falei, não, vamos fazer um recorte mais atual, né? E se você pudesse falar, tipo, aquela pergunta idiota, né? Que chegou aí e falou assim Mas como é que tá, então, o cinema LGBT no Brasil hoje? O que você acha? Porque você falou com a galera E óbvio, cada um vai pra um lado Você vai num festival, você vê curtas, né? Indo pra mil lugares Mas você sentiu algo novo? E aqui no livro a gente vê isso também Olha, o que eu sinto, assim, que o cinema brasileiro atual Tem muita coisa gay acontecendo Muita coisa LGBT, né? Tem, né? Então tem, é como você falou, tem várias vertentes, né? Isso é legal, porque até, sei lá, 15 anos atrás Justamente no fim dos 90, começo dos 2000 Isso até é um assunto que a gente fala bastante no livro Os filmes gays brasileiros, geralmente, eram sempre comédias, né? Eram paródias, tinha aquela coisa trash do John Waters, sabe? Aquela coisa kit Uma coisa sempre de tirar sarro de alguma coisa Então os personagens eram bem caricatos, né? Drags caricatíssimas, tal, não sei o quê E isso foi mudando Então hoje a gente tem um monte de coisa Ainda tem essa coisa caricata, né? Pessoas fazendo coisas caricatas Aí o outro tá fazendo uma coisa mais densa Aí tem gente fazendo uma coisa mais erotizada, né? Já uma coisa mais Que vai na linha desses filmes estrangeiros Como Estranulago, né? Estranulago é uma... É, então tem gente fazendo coisas mais sexuais Mandando ver, assim Ah, vou por cena de sexo explícito Então tem de tudo, né? Tem os documentários Que é uma outra Um outro filão que é super importante Os documentários históricos, né? Falando de coisas do passado Da bichice brasileira do passado Então tem muita coisa legal acontecendo E eu acho que é um momento muito fértil Eu só tenho medo que esse momento Que daqui a pouco, né? Nessa onda conservadora Que a gente tá vivendo Comece a diminuir Porque agora a gente tá com muita coisa gay sendo feita Inclusive eu acho que o próximo passo É uma coisa que não tinha Tanto que até no livro a gente fala pouco disso Porque não existia Que é essa coisa da transexualidade Que agora tá em alta Então agora eu acho que o novo momento É cinema trans Então estão surgindo diretoras trans Que não existia, né? Aqui no livro, por exemplo, não tem É Ou existia, mas a pessoa nunca achava que podia Não, não fazia Não tinha uma trans dirigindo Não, com certeza Não tinha voz Não tinha essa voz, exatamente Agora estão surgindo diretoras trans Sim E acho que isso vai ser bem Vai enriquecer bastante Porque, por exemplo, aqui no livro A gente tem 20 entrevistas E são todos homens gays, né? Quando eu fui fazer a pesquisa pro livro Eu percebi que o que tinha de mais forte, assim De recorrência de filmes gays Eram cineastas homens, cis, gays Fazendo filmes Aí tudo bem Os filmes não são necessariamente Sobre gays masculinos Então tem cineastas gays Falando sobre lésbica Sobre trans, não sei o que Mas eles são homens gays Sim Então não tem nem mulher diretora Que lésbica E elas existem Só que Fizeram um filme, às vezes Fizeram um curto, não sei o que Então a produção era muito irregular Das diretoras mulheres Por isso que elas não estão no livro Entendi Porque a ideia do livro Era que os diretores Tivessem já uma carreira, sabe? De 5, 6, 7 filmes Com essa temática Entendi Que a carreira fosse essa É, que a carreira fosse essa Que fossem diretores Que batem nessa tecla mesmo Não, estou fazendo filmes LGBT Então é isso que aconteceu Por isso que ficou só homem Agora, por exemplo Se a gente fizesse uma versão desse livro Ele foi lançado em janeiro de 2016 Então faz um ano e pouco Se desesperamos que a gente faça Uma versão desse livro Daqui a um ano, dois Aí com certeza Outra coisa vai ser outro livro E vamos ter diretoras trans Diretoras lésbicas Porque as pessoas estão botando a cara Botando a cara no sol Botando a cara no sol Botando tios na rua E a cara no sol Ainda bem, né? E essa curiosidade que você tem Com, é... Eu não sei se é uma curiosidade Mas talvez seja mesmo Uma vontade de Quem está fazendo que nem eu Quem é minha tendência É, eu gosto de saber Porque quando eu comecei Quando eu fiz o Gaydar Lá E era no primeiro festival Que era o primeiro curta Eu lembro de chegar e falar Gente, quem são essas pessoas, sabe? E aí quando eu fiz o rótulo No ano seguinte Foi, nossa, que legal É incrível como Nesses festivais Dá uma sensação de pertencimento Pra mim, eu... É, é verdade Falei, achei a minha galera Porque você já passa Pela questão do tipo Mas você só vai fazer filme gay, Felipe? Ué, mas... Mas você é tão bom Gente, eu já ouvi isso Que não faz uma outra não Eu ouvi muito isso Teve uma época Agora ninguém mais fala nada Mas no começo... É, agora tudo é legal Ah, que bom Mas no começo Quando eu comecei a fazer os filmes Acho que no terceiro, quatro Mas você só vai fazer filme gay? Eu falei Eu não sei Eu acho que sim Mas qual o problema? Não tem... Tem diretor que só faz filme de favela Ninguém fala Você só vai fazer filme de favela? Ninguém nunca falou assim Nossa, mas o quarto filme hétero Que você faz? É Nunca nem ouviu falar isso Ou então o diretor que faz, sei lá Terror, né? Sim Suspense, filme de ação Mas você vai fazer outro Transformer? Ninguém fala isso, né? Pelo outro arqueiro É, e aí a gente é que ouvi isso Mas outro filme gay Aí eu lembro da Marina Lima A cantora Que teve uma entrevista dela Muito legal uma vez Que isso faz tempo também Que falavam pra ela Sobre essa coisa da temática Que ela falou Ah, é engraçado que no começo da minha carreira As pessoas falavam Mas você só vai nas suas letras Você só fala de sexo De relacionamento De romance Ela falou Mas eu quero falar disso Me deixa, né? Se um dia eu quiser falar de alguma coisa Eu falo, né? Sim E aí depois ela foi fazer Aquele disco dela O Chamado Que aí já era uma coisa espiritual Mas que era um outro assunto, né? Mas eu acho que o artista Tem que fazer o que ele quer, meu Já é o maior barra você fazer as coisas Sim Não vai ficar fazendo um tema que você não quer Entendeu? Você tem que fazer o que você quer mesmo Que você acredita, né? Acho que é isso E você expandiu esse livro agora Pra um programa Vem aí Vem aí Cinema Diversidade Que é pra televisão Mas é ainda É É esse livro vivendo De novo, né? Na verdade Quando a gente Quando eu tava pra lançar o livro O livro já tava pronto E começou a ser Enfim Produzido pela editora Giostra Que é a editora que publicou Surgiu essa coisa É Surgiu a coisa De transformar o livro Numa série de TV Que Foi Então esse projeto Foi parar no canal Prime Box Brasil Que é um canal a cabo Você já teve algum outro Frescou agora? Não Porque a série ampliou Então o que aconteceu? Quando eu escrevi o livro Quer dizer As primeiras entrevistas Que estavam naquela coluna Que eu falei Foram em 2013 ainda Olha quanto tempo faz E daí a ideia da série é São 10 episódios Cada episódio tem 6 diretores Então são 60 diretores Então ampliou Porque aqui são 20 Na série são 60 Então aí na série A gente tem diretoras lésbicas Tem mulheres Aí sim, né? Ampliou Ampliou Outra coisa que tem na série É um episódio só Pros veteraníssimos Então aí que eu falei Que no livro não tem Na série tem um episódio Só pros diretores Da velha guarda Que foram as primeiras pessoas Que fizeram filmes gays No Brasil Em os anos 60, 70, 80 e 90 Então tem um episódio Só pra isso Só pra essa galera Que são os pioneiros, né? Sim Tem um episódio Sobre filme lésbico Sobre transexualidade Aí é o que eu falei Filmes sobre trans Mas não tem diretora trans Mas tem filme sobre Entendi São filmes sobre trans Que foram dirigidos Ou por mulheres Ou por homens É, e essa é uma Outra polêmica Essa é uma outra polêmica Sobre lugar de voz Exatamente Que é uma coisa também Que tá fervendo agora Tá fervendo porque é novo É isso Acho que é novo Então acho que não teve Um vídeo nesse canal Que a questão trans Não surge É, porque tá assim Tá Mas que bom né? Então é isso aí Então eu acho que o momento é esse Então a série é maior É uma coisa bem maior Mais abrangente do que o livro Mas é a mesma pegada É uma coisa documental Onde os realizadores Falam sobre o seu trabalho A gente vai colocar cenas Dos filmes da pessoa Pra quem tá assistindo Ilustrar Ilustrar Entender o que tá acontecendo E a ideia é que as pessoas Tanto no livro Quanto na série Que as pessoas assistam a série E queiram ver os filmes Falaram Ah, quero ver esses filmes E vão atrás dos filmes Principalmente os curtas Porque os curtas Depois dessa carreira de festivais Eles meio que se perdem Eles vão pra internet Tipo, ficar lá naquele limbo Que é mil coisas No YouTube Tipo, você tem que procurar Pelo em ouro Inclusive um curta Eles nem falam Tipo, pirateiro Ah, não Mas eu amei Eu amei Então, mas eu também amei No Japão É, no Japão Exatamente Com a mesma coisa Escrito em japonês Eu falei Gente Eu olhei e falei Que isso Aí tinha lá O curta E o link pra download É, então Vocês comigo também Com o curta Meu que foi parar no Japão Gente, feliz com a pirataria Que horror Não, mas eu fiquei feliz Porque, pô Nesse caso É, porque você não tem o Japão Então é muito legal Você vê um curta seu Que você fez no Brasil Do nada No Japão Tem alguém assistindo aquilo Isso é muito legal Bom, o Luque fez esse retrato Esse livro é maravilhoso Claro Pra quem quer saber a mágica Que a gente tá fazendo Você lembra de GBT Mas é Eu adoro livro de entrevista Eu também adoro Porque tem uma maneira De ler meio rápida É Porque você vai lendo uma conversa É Então você vai tipo Ah, falou isso Ah, acabou essa Beleza Amanhã Leia a próxima Leia a outra Exatamente Aí você tá no banheiro Você leu uma entrevista É isso Eu acho Aí você leia, entendeu E eu sempre gostei De ler livro de entrevistas Com os cineastas Eu também Eu adoro Amodoba do Diálen Amodoba do Diálen Tem o do Truffaut Entrevista no Lítico Que é maravilhoso Porque você vê o cara falando Falando legal As pessoas falando assim Ah, essa cena eu fiz Porque eu adoro Outro dia eu vi um documentário Você viu um documentário Sobre o Bernardo De Palma? De Palma? Não É um filme assim Simpléme É o De Palma numa cadeira Falando tudo Assim Ah, blá 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 Ele fica falando Aparecendo as cenas dos filmes É só isso Mas já não é Ótimo Por exemplo, ele fala assim Ah, esse filme eu fiz por causa disso E você fala Nossa, nunca imaginei Que era por isso Que o cara teve ideia desse filme Eu acho muito interessante Isso aqui no livro A gente tem muito disso As pessoas vão revelando coisas Falam Nossa, então foi assim Foi assado Enfim Leiam Então, eu escolhi um trecho aqui Bom, como é um livro de entrevistas Que a gente já falou Então é um trecho É uma resposta de uma pessoa No caso, é o diretor Eduardo Matos Que é um diretor muito legal Que fez várias curtas E aí eu fiz uma pergunta pra ele Que é bastante interessante Sobre essa polêmica Dos personagens gays De você ter nos filmes Ou uma cobrança E o que também acontece Acho que nas novelas De um personagem gay Isso é sempre uma coisa positiva Então você não pode ter Um personagem gay do mal Vilão Porque o gay tem que ser bonzinho Porque tem que passar Uma imagem do bem Porque a cobrança É essa do politicamente correto Porque durante muito tempo Os gays foram mostrados Em filmes Como coisas do mal Vilões Psicopatas Pessoas problemáticas Que se matavam No final dos filmes Então eu fiz pra ele Uma seguinte pergunta E essa eterna polêmica Do politicamente correto Você acredita que Para ter maior repercussão E ganhar um público Mais amplo Os filmes gays Precisam ser menos agressivos E ser mais sutis Ou fofos Que eu perguntei pra ele Aí ele responde Acho que não precisa E nem deve O filme gay Precisa ter diversidade também Como existe diversidade Na sociedade Diversidade no cinema Não tem porque a gente pensar Que o filme tem que ser Assim ou assado Acho que cabe tudo E tem que caber tudo Senão vira receita Acho que não tem que retratar Os personagens gays Com essa obrigação De ser perfeito Todos nós somos humanos Mas essa cobrança Não é exclusiva do cinema gay Se você for pensar Numa heroína de telenovela Ela também vai ser Moralmente perfeita Uma criatura Que você chama de fofa Mas enfim Que pode ser uma criatura Cheia de qualidades Virtuosa E isso é próprio De uma sociedade moralista mesmo Não é exclusivo Dos filmes gays Aí eu perguntei Você acha que a gente vive Numa sociedade moralista? E ele Eu acho que sim No final das contas Os filmes que acabam Fazendo sucesso Sejam de temática gay Ou não Tem sempre um pouco Essa pegada de moral E eu vejo que as pessoas Gostam dos filmes Que terminam pra cima O meu filme Que fez mais sucesso É o Pimenta O único que termina pra cima Isso é o que ele fala Agora ó Félix Que o primeiro beijo gay Da novela Era um bichamá Então Agora é bem interessante Então toda vez Que eu falo desse assunto Eu lembro do Félix Que era um personagem Que era uma bichamá Um vilãozão Sim E aí ele foi Mas ele foi se regenerando E o público foi gostar dele E o público passou a gostar dele Passou a curtir o Félix Passou a defender ele E torcer pelo beijo gay Olha que coisa maluca E não teve mais beijo gay Engraçado Teve Teve Babilônia No primeiro capítulo Teve E a sei lá quem Reagiu mal Assim como Há muito tempo atrás Sandrinha e Jefferson Na próxima vítima Mas não teve beijo Foram bem aceitos E depois botaram A Torre de Babel Não teve beijo Não, mas foram bem aceitos E depois mataram Então O problema é machismo É sempre assim É porque a mulher Não pode fazer pé A mulher bem resolvida Não pode O Brasil não faz machismo Obviamente Então assim O homem Até pode ser gay E beijar Mas a mulher Não pode ser lésbica Onde já se vê A mulher sair Da posição dela De mãe De provedora Do carinho Do macho Ela vai ficar Com outra mulher Então acho que É um preconceito Com as lésbicas sim O problema é com a mulher Quando são jovens Se descobrindo Aí dá pra Ah é verdade Ficam no Babel Elas eram mulheres De 35 anos 40 já Executivas E nessa agora Também eram idosas Ah é verdade Quando a mulher Mais velha Segura Acho que agride Eu não sei É porque Ela devia estar No papel de mãe Ou de avó E não está E a jovem É diferente Ela é jovem Então é moderna Ainda pode ser Alguma coisa Mas você pode falar Disso de cadeia Você trabalha No televisão Mas já falamos Tem um vídeo inteiro A gente vai falar de novela Eu quero assustir Vou botar o link Você vai falar Que a gente fica meia hora Falando de novela Novela É também Porque eu sou super noveleiro Se a gente começar A falar de novela Então paramos A gente vai falar de novela Até o ano que vem Então agora a gente vai Para o quadro Dicas Tchau Porque você fez Porque eu sou exagerado Jogado aos seus pés Agora eu quero saber Quais são os três Olha só gente Primeiro Este livro Já falaram Tô pra ler Ganhei Não Tô pra ler assim Quero ler Pode falar Mas enfim Orgia Os diários de Turicarela Recife É maravilhoso O Turicarela Era esse cara Que é um escritor argentino E a história dele É muito maluca Ele era um argentino Um escritor famoso Lá na terra dele Casado com uma mulher E de repente Ele passou Num concurso público Para dar aula de literatura Numa universidade Em Pernambuco E esses são os diários dele E ele começou A escrever um diário Só que pasme O que aconteceu com ele Ele chegou no Recife E começou a ter Uma vida sexual Com homens Da rua do Recife E a história é essa Ele nunca tinha tido Uma experiência homossexual E é um homem De 35, 40 anos já Que tinha uma mulher Que ele deixou Na Argentina E ele começa a transar Com vários homens E seria o que hoje A gente chama os cafusus Porque são homens negros São homens do povo Ele gosta desses homens Então ele sai na rua Para paquerar Na rua Nas praças Nos banheiros E começa a pegar assim Negros Mulatos Que ele leva para o hotel Dele para transar Literalmente para transar E aí ele começa A escrever o diário dele Com detalhes Entendeu? Então é simplesmente maravilhoso Não é só uma coisa picante Que é muito interessante Mas assim É muito histórico Porque imagina o cara Descrevendo como eram as relações A paquera Mas ele complicou isso quando? Então Aí eu não lembro direito Porque eu li esse livro Faz uns dois anos Mas tem uma polêmica De ditadura militar no meio Que foi assim Esse diário dele Ele fazia escondido Não é que ele queria publicar Ele escrevia o diário E guardava na gaveta Do hotel que ele ficava morando Só que o que aconteceu Era o tempo da ditadura militar Que ele morou do Recife de 60 Acho que até 64 Aí teve o golpe militar E ele começou a ser perseguido Pelos militares Que achavam que ele era comunista Achavam que ele era um comunista Que ele era um gringo Que estava fazendo alguma coisa E ele chegou a ser preso Confundido com terrorista Foi preso Foi mandado para uma prisão Não sei se de Fernando de Noronha Que tinha na época Uma prisão política Ficou totalmente confundido Aí quando os polícias Investigaram o hotel dele Viram os diários Descobriram que ele não era comunista Ele era apenas uma bicha Foi isso que eles pensaram E aí o que fizeram Foi um escândalo Porque ele era um professor De uma universidade E aí revelaram Aí ele foi deportado Ele foi expulso do Brasil E foi mandado de volta Para a Argentina Sumariamente assim Foi um caso Inclusive de homofobia Porque a universidade Lava as mãos Porque era uma coisa federal Estadual Sei lá E o cara foi Foi mandado embora daqui Como se fosse um Ninguém Um Zé Ninguém Entendeu? Aí o que aconteceu Um amigo dele Que é um pesquisador Historiador da época Que eu também não lembro mais o nome Gente Me desculpem A gente lê Ele descobriu os diários E ele pegou os diários E publicou aqui No Brasil Por uma editora Em 1968 Quando o Túlio Nem estava mais morando aqui E é o que aconteceu Com esse livro Logo sumiu esse livro também Porque a ditadura Proibiu Sei lá o que Então ficou um livro super raro Ninguém tinha Na Argentina Que é a terra natal Do Túlio Carela Se não me engano Nunca foi publicado esse livro Porque aí quando ele voltou pra lá Ele também virou um marginal ali Porque ai Ele voltou Foi devoltado Todo mundo estava sabendo O que tinha acontecido Então ele teve uma vida Super sofrida Quando ele voltou pra Argentina Porque ninguém mais Porque ninguém mais também Ele passou a sofrer preconceito De todos os lados E ele acabou morrendo Acho que em 1979 O que é interessante do livro São os diários Porque toda essa história Que eu estou falando dele Isso é o que é Isso dá a evolução No epílogo Pra situar o leitor Mas o que interessa Do livro mesmo São os diários dele Ele né Além dele contar Tudo que acontecia O caso dele Por exemplo Um dos amantes dele Principais É um cara chamado King Kong Por aí você pode imaginar Eu não lembro se o King Kong Era estivador Ou ele trabalhava num circo Essa bicha rodou Eu acho que o King Kong Trabalhava num circo Como aqueles homens Que tinham essa coisa Meio freak De alterofilistas Enfim É uma coisa que não existe mais Então é muito legal O livro Pelo aspecto histórico E além disso É claro O Túlio Carella É um grande escritor Então o jeito dele escrever É muito bom A literatura dele Antes de mais nada É literatura Então é muito bom É um livro que te pega E é muito lindo É muito elegante A escrita dele Então eu recomendo Esse livro Bom, a próxima dica É Em Nome do Desejo De João Silvério Trevisan Trevisan Ele tá no seu documentário Tá no meu documentário São Paulo no Hi-Fi A gente já vai falar dele Quinta-feira Já já Segura aí Esse livro É um livro Que o Trevisan Escreveu nos anos 80 Em Nome do Desejo Na verdade O João Silvério Trevisan Ele não A gente tem que perguntar Isso pra ele Depois o Trevisan Falar isso aqui Em algum lugar Porque ele O Trevisan Foi seminarista Ele estudou Num colégio interno Pra formar padres E a história Então eu não sei Se tem coisas autobiográficas Talvez até tenha Porque a história É a história De um internato Tipo o Má Educação Sabe o filme do Andorva? Maravilhoso É aquele esquema Só que passa o tempo inteiro No internato Não tem a fase adulta São adolescentes Homens no internato E aí ele tem Um personagem principal Que é o Tiquinho Que é um pré-adolescente Que deve começar Quando começa o livro Acho que ele tem 12 anos 13 E aí ele vai estudar Nesse internato Com outros garotos E aí ele se apaixona Por um dos garotos Ah, eu quero ler esse livro Maravilhoso É um romance Adolescente de 1980 Porque hoje em dia Tem muito romance Mas eu acho O livro é de 83 Tá, a editora Codecrie Rio de Janeiro de 83 É a primeira edição Só que a história Se passa antes Eu acho que é nos anos 60 Que se passa a história Entendi Por isso mesmo Que eu não sei Se tem alguma coisa Autobiográfica Do próprio Trevisan Mas quando eu li o livro Faz tempo Nem existia o filme Má Educação Eu li esse livro Em... Acho que 2000 83 Não, eu não li em 83 Eu li em 2000 E o filme Má Educação É de 2004 Na verdade Quando eu vi Má Educação Eu lembrei do livro Da libra E é um livro muito legal Inclusive Eu não sei como Algum cineasta brasileiro Ainda não adaptou isso Para o cinema Se ninguém fizer Eu vou fazer Gente, olha E a última E a última é Aurélia A adicionária Da língua fiada Que isso? Isso aqui é maravilhoso Gente, esse livro Foi lançado há uns 10 anos Pela editora da Bispa Na verdade É a editora do Bispo Só que como é um livro gay Eles resolveram transformar tudo Em coisa viada Então ficou Editora da Bispa Que na verdade É a editora do Bispo No homem original Mas que Bispo? É o nome da editora Ela chama Editora do Bispo Acho que é da Pink Vine Filha da Rosa Leão Fiquei aqui O coração Saltou aqui Por quê? Ah, porque Bispo Estou no Rio de Janeiro Hoje em dia Não é nada religioso Já estamos lá Não, não Acho que não é isso Fechando boate Mas enfim Aurélia A adicionária da língua fiada Os autores são Ângelo Vip Fred Lib Na verdade São pseudônimos O Ângelo Vip Vip Ele é o Não Eu posso até revelar Que é o Vitor Ângelo Que infelizmente já faleceu Um jornalista Escritor Maravilhoso Gay Militante Que morreu há pouco tempo Morreu em 2015 Ah, claro É, faz pouco tempo Que ele faleceu O outro eu não sei O nome verdadeiro Do Fred Lib Quem souber me fale Mas o fato É que eles pegaram Aurélia O que que é Sabe Aurélia O dicionário O dicionário Então eles fizeram Dicionário gay Por isso que chama Aurélia Então são todas As gírias Por exemplo Ó Fancha Lésbica Fanchona Termo bastante Preconceituoso Para lésbica Farol aceso Mamilos enrijecidos Entendeu Aí tem Comona Todas as gírias gays Das mais absurdas Até as mais famosas Ai, eu quero ver um Quero ver um agora Tem tudo aí Vamos ver, calma É muito engraçado Tem umas gírias Que você não quer Ou gay Eu não quero gay Eu quero uma coisa maluca Tipo íntima de Oliveira Você nunca ouviu essa expressão? Ah, ela tá fazendo A íntima de Oliveira Eles põem aqui Íntima de Oliveira Quando a pessoa Quando a pessoa tá se fazendo Íntima Tentando Sei lá Gente, não Essa é a Sentimento meu cu Mesmo que Não tô nem aí Então eles explicam tudo E ainda vai ser Vazio existencial Niilismo Que é sentimento meu cu O que é meu cu? É isso É niilismo Eles explicam tudo Inclusive Eles fizeram uma pesquisa Muito legal Até com gírias gays De Portugal E de países Que falam português Como Moçambique Açores Esses lugares Que ainda falam português Tem gírias gays Que são desses lugares Dança do rebuceteio Troca-troca desenfriada De namoradas Entre as lésbicas Olha Dar um chimarrão Mijar na cara Pode falar isso? Claro Ó, eles até colocam Dar um chimarrão É do Rio Grande do Sul Eles localizam a gíria Mijar na cara Ou na boca Da bicha chupeteira Olha que absurdo Que horror Então é muito engraçado Que que é? Dar um chimarrão Dar um chimarrão É uma gíria do Rio Grande do Sul Isso não tem É chuva dourada É isso? Também deve ter Quer ver? Ou chuva dourada É Chuca Instrumento utilizado Para a limpeza do reto Enfim Cheque Bom, enfim Faça o cheque Faça o cheque Eu não vou falar tudo Não, não precisa Bomberita Lésbica Você já ouviu que falar nisso? Bomberita Nunca Bomberita Do espanhol Lésbica Olha só que louco Las bomberitas de Rio Cabo Sul Nordeste Disse de quem tem Um estilo de vida baranga Não importando raça Credo, profissão Classe social Ou país de origem Diabo Demônio Rosseiro Asselvajado Peão Indivíduo Grosseiro Inábil Sem moto Sobretudo deselegante Relativado É, então Engraçado como o Cafu Sul Já mudou Porque às vezes você fala De um cara Que é bonito Que é rústico Mas que é bonitão Ah, eu quero pegar Esse Cafu Sul Então assim Às vezes as coisas Tá mais pra ir pra rústico Pra mim Pra mim Pra eu pegar um Cafu Sul Cara Da fazenda Exato Um fazendeiro Um peão Ou um peão de obra No caso urbano Cafu Sul urbano Goiaba Garota que só anda com bichas Mônica Homossexual masculino Amigo e próximo Bicha da casa Monique Ai, não, gente E é histórico Antropológico É uma coisa séria Também, né Ao mesmo tempo Que é engraçado É uma pesquisa real Porque isso é Sim, isso é Sei lá Língua É cultura É cultura, gente É uma subcultura Que já nem deixou Nem é mais sub Porque como eu falei Várias gírias gays Hoje a gente vê Nas novelas Da televisão E às vezes A pessoa que tá assistindo Nem sabe que aquilo Veio da gíria gay, né De Luffy arrasou As três dicas aqui, ó Já falou tudo das dicas Já falamos do livro Então, calma, tá? Nós já acabamos hoje Nossa, eu leio LGBT Mas na quinta-feira Agora, depois de amanhã A gente vai continuar Com o Luffy Aqui em São Paulo Que a gente vai falar Sobre os filmes dele Mas principalmente Sobre um filme Que é um documentário Chamado São Paulo Em Hi-Fi Sobre a cena gay De São Paulo Nas décadas de 60, 70 e 80 Isso aí Então, respira fundo Que quinta-feira A gente volta falando mais Então, voltaremos Tchau Tchau